Música Querido povo de Deus, é sexta-feira e vamos juntos rezar o terço das Santas Chagas. Pedindo a Deus, nosso Senhor, em Suas Chagas dolorosas e gloriosas, que recaia sobre nós, as Suas bênçãos, milagres e prodígios aconteçam em nossas vidas. Lembra você que você pode mandar os seus pedidos de oração através do 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes. Nós queremos rezar este terço e em tantos outros momentos, também por você e suas intenções. Vamos juntos elevar a Deus na presença real de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, rezando com fé e profunda confiança em Deus. Música Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos queridos presentes, Cumprimos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, Tende misericórdia de nós, Pelo sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, Vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta sexta-feira, nós contemplamos Jesus numa tristeza mortal. É a agonia de Jesus no Getsemane. Então, afastou-se uns 30 metros e de joelhos, Jesus começou a rezar, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi parar junto dos seus discípulos e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza. E perguntou-lhes, Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem para não caírem em tentação. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, desta sexta-feira, Rezemos por todos aqueles que sofrem com doenças psíquicas, bipolaridade, ansiedade, angústia. Por aqueles que não encontram remédio para as suas dores do espírito, da alma, do psíquico. Rezemos nesta intenção, pedindo a libertação da depressão, da tristeza profunda. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. meu Jesus perdão e misericórdia 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 no segundo mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira somos chamados a contemplar Jesus que carrega a cruz Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado lugar da caveira que em hebraico se diz gólgota e aí crucificaram Jesus com outros dois homens um de cada lado e Jesus no meio Jesus carrega a sua cruz e vamos rezar por todos os pais homens e mulheres que estão carregando a cruz Jesus nas dificuldades da família rezemos pelos pais que hoje sofrem na educação dos filhos rezemos pelos pais que hoje estão se recomendando as nossas orações para bem conduzir a sua família e para manterem unidos os familiares no lar rezemos nesta intenção Eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo meu Jesus perdão e misericórdia 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 e Do Terceiro Mistério do Terço das Santas Chagas desta sexta-feira, somos chamados a contemplar a crucificação de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, crucificaram Jesus e os criminosos, um à direita, outro à esquerda. E Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Depois repartiram a roupa de Jesus fazendo sorteio. Neste Terceiro Mistério, qual a sua intenção? Qual o seu calvário hoje? Ligue 0 operadora 41 3221 6060, inclua suas intenções. Aqui, em outros momentos, nós rezaremos por você. Mas de modo particular, rezemos por todas as pessoas e os familiares que sofrem com o alcoolismo. Senhor, é uma doença. Libertai. Libertai o vício do alcoolismo no seio da família. Nesta intenção, no Calvário com Jesus, rezemos o Terceiro Mistério do Terço das Santas Chagas nesta sexta-feira. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, curada de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pai, curada de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pai, curada de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pai, curada de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pai, curada de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pai, curada de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pai, curada de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pai, curada de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. No quarto mistério do texto das Santas Chagas desta sexta-feira, contemplamos Jesus que nos dá a sua mãe como nossa mãe. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela, o discípulo que amava disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Queridos filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil, vamos neste quarto mistério do texto das Santas Chagas nesta sexta-feira, rezar pelos idosos. Rezemos na intenção que sejam respeitados, amados, que sejam ouvidos e que eles possam sempre estar no seio da família. Rezemos pelos idosos, criando sensibilidade e maior amor e respeito para com estes homens e mulheres, nossos irmãos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas Paias. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Chegamos ao quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta sexta-feira. E no quinto mistério, contemplamos a morte de Jesus na cruz. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a região até as três horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. Então Jesus deu um forte grito, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus, dizendo, de fato, esse homem era justo. No quinto mistério, eu sempre gosto de deixar que você, mais uma vez, lembre a sua intenção. No quinto mistério, aquela que está na sua mente, no seu coração. E como intenção geral, rezemos por todos aqueles que estão aprisionados no vício das drogas. Não importa que tipo de droga, liberte o Senhor, liberte o Senhor. É nesta intenção que nós vamos pedir uma gota do sangue redentor sobre esta causa. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. E eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E juntos, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, que bom que você esteve comigo no Terço das Santas Chagas. Eu acredito, realmente acredito, que as graças são derramadas sobre nós. Se você recebeu uma graça, testemunhe, porque graça recebida é graça testemunhada. Para edificar a outros, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 2. Mas neste mesmo número, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, você pode se tornar um associado. Colaborar com essa obra. Ser um missionário evangelizador. Vamos juntos permanecer na presença de Jesus, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Queridos filhos e filhas, e vamos agora para a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas. E nós vamos para o segundo dia. Qual a sua intenção desta novena? Diga agora. E você pode pedir ligando 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Deixe a sua intenção. Juntos, vamos para o segundo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, neste segundo dia da novena, acompanhe esse testemunho de quem já recebeu uma graça. Meu nome é Santina Pavanelli Roquete, moro em São José dos Pinhais, Jardim Cruzeiros, e o meu testemunho é que é um agradecimento. Quero agradecer pelo meu aposentadoria, pelo meu marido, do meu irmão, tudo graças às novenas do Padre Ginaldo. E também, o mais mesmo, foi um emprego para o meu anteado do meu filho e para a anteada dele também. Eles estão trabalhando, graças a Deus, caro um tempo despregado e conseguiram. Graça recebida, graça testemunhada. Ah, meus irmãos e irmãs, a devoção da Santa Ixagas é um presente de Deus para a obra evangelizar e para toda a igreja. Por isso, veja este material da obra evangelizar, é preciso. Atualmente, Curitiba é uma capital que promove a fé. Mas futuramente, esse potencial pode ficar ainda maior. Anexo ao Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, queremos executar um projeto especial e de grande importância para a fé católica. O Centro de Acolhimento ao Fiel e Peregrino, um dos objetivos da Campanha Jesus das Santas Chagas 2022. Este prédio irá contar com sala de ex-voto, museu católico, espaços de catequese, batistério e muito mais. Já estamos na quarta etapa da campanha. É tempo de meditar sobre a virtude da humildade. É tempo também de nos unirmos em prol da construção de mais este sonho. Faça sua doação extra. Campanha Jesus das Santas Chagas 2022. Você doa com fé e nós buscamos evangelizar com sabedoria. E eu os convido agora à bênção final, à bênção do lar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas. Hoje foi o segundo dia da novena. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênção são derramadas. Amém. 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 Obrigado.